Senhora do Destino Essa é Viviane A assistente do ambicioso político Reginaldo São teus eleitores Se eles querem o circo, dá o circo pra eles, pô Uma mulher sedutora Que vive um ardente romance com o chefe Você sabe como é que vai terminar essa história? Não Mas tu pode me dizer A gente vai seguir junto Só que tudo pode acontecer Porque essa paixão proibida Não é mais segredo pra ninguém Eu sou sua esposa Eu tenho os meus direitos Eu não admito que você esfregue essa vagabunda na minha cara Nesta segunda Estreia de Agnaldo Silva A nova novela das oito Senhora do Destino